Olá, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos entrar no capítulo novo, o capítulo 7. Vamos falar então de Vegetables are good for you, lá na página 72. Então nós vamos tratar, vamos falar dos vegetais, de coisas que são saudáveis para a nossa saúde. Então os vegetais eles são bons para a gente, né? Então, Vegetables are good for you, os vegetais eles são bons para você, para você crescer forte, ficar saudável, né? Então, vamos começar? Vamos começar então na página 74. Aqui na página 74 nós temos a capa de um livro aí no número 1. A capa de um livro a gente pode observar que tem uma teia, teia de aranha, tem uma aranha e um repolho preso na teia. Aí o nome do livro é assim, ó, a cabit in a spider web, a cabit in a spider web. E aí, o que será então? Como é que será que fala repolho em inglês? Será que é cabit? Será que é spider? Ou será que é web? E aranha, como é que será que fala? Cabit, spider ou web? E a teia? Você sabe falar a teia? Cabit, spider ou web? E aí, o que vocês acham? Então, pessoal, aí embaixo, ó, nós temos na letra A o repolho, na letra B a aranha e na letra C a teia. Será que você consegue ligar a figura, a imagem, a letra A, letra B, letra C ao nome correto? Olha aí as opções, ó, spider, web e cabit. Será que você consegue desvendar esse desafio? O que seria repolho em inglês, então? Spider, web ou cabit? E aranha, será que você sabe? Spider, web ou cabit? E a teia? Spider, web ou cabit? Olha só, no número 2, tem mais um desafio pra vocês, ó. Aqui nós temos que circular a palavra pra completar a frase. A frase começa assim, ó. A cabit is a... A cabit is a... A gente tá falando de vegetal. Então, será que você consegue encontrar a palavrinha vegetable aí no meio e circular ela? Vegetable. Será que você consegue achar? Depois, então, que nós começamos o capítulo e fizemos os desafios, agora, na página 75, nós vamos conhecer alguns vegetais em inglês. Estão prontos? Vamos lá? Então, o primeiro que aparece aí, ó, é o cúrcuber. O cúrcuber, ele é o pepino. Cúrcuber, pepino. Depois, nós temos tomato. Tomato, é o tomate. E logo depois, ó, pepper, pimenta. Pimenta, pepper, pimenta. Embaixo, nós temos lettuce, que é o alface. Lettuce, alface. Nós temos cabbage, que é o repolho. O cabbage, repolho. Nós temos carrot, cenoura. Carrot, cenoura. Nós temos potato, batata, potato. Nós temos cauliflower, que é couve-flor. Cúve-flor, couve-flor. E nós temos broccoli. Brócolis, né? O nosso brócolis. Brócolis. E nós temos pumpkin, que é abóbora. Pumpkin, abóbora. Então, vamos repetir? Ó, nós temos quincumbur, que é o pepino. Quincumbur. Nós temos tomato. Pepper. Carrot. Lettuce. Temos cabbage. Potato. Cauliflower. Brócolis. E pumpkin. Ok, pessoal? Esses são alguns vegetais em inglês. Agora que você conheceu alguns vegetais em inglês, vamos praticar? Vamos praticar na página 76. Aqui na página 76, nós temos a letra A, a letra B e a letra C. Aqui vocês vão ter que relacionar as colunas, ligando as silhuetas, está vendo? Que tem uma sombrinha aí na letra A, na letra B e na letra C. Está só a sombrinha, né? Então, vocês vão ter que ligar essas sombrinhas, esses legumes aí, com as fotografias e os nomes. Então, na letra A, o que você acha que é? É um pepper? É um pumping? Ou é um cauliflower? E aí, o que você acha que é? Então, você vai ter que ligar a letra A, a letra B e a letra C, essa partezinha que está só a sombra, né? Aos legumes e depois aos nomes dos legumes. Está ok? E para finalizar a página 76, nós temos o exercício número 3. Aqui vocês vão ter que completar a palavra cruzada de acordo com as imagens aí. Por exemplo, tinha uma batata desenhada, né? E como que é batata em inglês? Potato. Então, a pessoa foi lá e escreveu o potato. E nós temos aqui também o pepino. E como é que é o pepino em inglês? É o cucumber. Então, já escreveram o cucumber aqui. E aí, nós temos, ó, repolho. Como é que é repolho em inglês? Cabbage. Temos cenoura. Como é que é cenoura em inglês? Carrot. Como é que é o tomate em inglês? Tomato. E o brócolis? Broccoli. E a alface? Como é que é a alface em inglês? Lettuce. Tá? Então, vocês vão ter que completar aí a palavra cruzada, observando os legumes, observando a figura que está aí ao lado. Tá bom? Então, pessoal, e por hoje é isso. Hoje, então, nós demos início ao capítulo novo, falando sobre alguns vegetais. E aprendemos alguns vegetais em inglês, ok? Então, por hoje é isso, meus amores. Até a próxima. Um beijo para vocês. Bye, bye. E aí E aí E aí Obrigado.